O Fera do Forró O Forrózinho dele que a gente vai ter amanhecer o dia Só na garfeira pra lembrar os autores do Clementino Bourão Ricardista vai botar o cachimbo pro lado E a Rocha não O Fera do Forró O Fera do Forró O Fera do Forró Alô Louro Madeira O homem do forró mais gostoso da região de Forquilha Alô Zé Moura nos patos Esse Zé Moura gosta de arrochar a mulherzinha Bora Deca É o homem do caracaral, Deca Esse é o forrózinho da mulherzinha Alô Idelbrando em Fortaleza 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 Alô, meu amigo Hélio Braga e Iralçuba Homem do CDN Clube Alô, Zé do Som, em Itapajé Esse é Forroze Eita, Forrozão Esse é Mazini puxando Alô, Rogério Ferreira, compadre Tá aí pra você Só balançando Esse é que é Forroze Abraçar o Chiquinho no alto novo Só balançando Segura o Forró, Dadá Eita, Forrozão Nosso amigo Dadá, aquele abraço Falou, Zé do Som, aí para o subtenente Vandique Aí ligadinho no forró A seguir Alô, Xande, rapaz É o Xande da Tampique Lá de Rafael Arruda Aquele abração Abraçar o Raimundo Lá da Camileira É, ligadinho com nós O Pai João Loureto Nosso amigo João Loureto Além do Bumbaba de cima Abraçar o Bernaldo Marques Lá de Camileira A seguir com o Bernaldo Ele abraçando Alain Sepora Cabalados Parcos Esse é Forroze Abraçar o Neném Moura Alô, Neném Moura Aqui na Abraçó Neném Oliveira Cabo de Pantelada Olha o Neném Oliveira Lá da Picada Alô, Chico Vermelho, rapaz Vermelho dança Também o Atleta Gildo Lá da Picada Forrozeira Abraçar o Atonho Célio Em Miraíba Nosso amigo Atonho Célio Esse é Forrozeira Abraçar o Luizinho França Lá no Caracará Gente boa demais Cabo de Pantelada É o Deca Nosso amigo Deca Do ônibus Alô, Davi Irmão do Deca Nosso amigo Davi Alô, Batom Sai da boca, Batom Batom, regue Pantelada Abraçar o Chico Leitão São Escaba Forrozeira Tome Forró Alô, Davi André Lovo Leitão Ei, aborrazão Galera do Jai Barras Aquele abraço Alô, Raimundi Lá de uma cara Nosso amigo Raimundi Lá de uma cara Cava Forrozeiro Galera do Bartolomeu Lá em Tianguá Cava Forrozeiro Eita Forrozão Galera de Mero Oca Galera de Alcântara Ligadinho no Forró O que é 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 que é